E aí galera, beleza? Eu ia falar no assunto aqui, trocando ideia Mas acabou que a bateria já tinha 30 minutos de vídeo Então eu resolvi abrir um novo vídeo Já perguntou, deu opinião Por que você não envelopa a camionete em vez de pintá-la, né? Já que você mexe com adesivo Galera, a camionete está toda descascada o verniz Então se eu pôr o adesivo lá, como ele é muito fininho, entendeu? Fica ali, não onde está o descascado do verniz com a tinta Fica o relevo no adesivo Entendesse? Entendesse? E aí é o seguinte, a pintura também dura mais tempo, né? Eu quero um trem para ficar muitos anos e tal A pintura dá para fazer um polimento, dá um brilho mais forte, mais bonito Então vamos lá Vocês vão acompanhar aqui Esse aqui é a brilho Esse aqui é por isso Esse aqui é uma coisa que a gente faz o que nós está querendo E aí E aí E aí E aí E aí Estou igualando galera Estou igualando aqui a curvinha Comendo um excesso de cola E aí 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 Acesse o nosso canal. E aí 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 E aí